O tempo passou, só que nada mudou, o mesmo vazio de antes Tua voz eu ouvi, nosso mundo eu senti, e a mente vem recordar O mesmo perfume, do mesmo olhar, o beijo que o tempo guardou Me invade a razão, toma o coração, e a saudade me faz lembrar, faz lembrar Só um grande amor, é mais que o orgulho, só um grande amor, te pede que eu volte Só um grande amor, é mais que a vida, é o meu grande amor Pedindo pra te encontrar